Alô? Oi, lindona, quem tá falando? É a Selma. Oi, Selma. Selma Macieira. Selma, você tá falando aqui de São Luís mesmo? É, aqui de São Luís, do bairro do Vinhaio. Seja bem-vinda. Quem tá com você em casa, Selma? Minha mãe e meu neto. Ah, já é vovó também? Que idade tem seu netinho? 16 anos. Eita! Que prazer falar com você, já grandão, né? E a mãe, como é o nome da sua mamãe? Você trabalha com o que, Selma? Eu formei há dois anos com assistente social. Assistente social, vem cá. Se eu estiver, tá aqui. Meu Deus do céu, que agonia. Selminha, qual o número que você escolhe? Tá, peraí, cadê? Ligeiro. 59, glória a Deus. Selminha, quem que você quer pra abrir a caixa? Maurício, eu, o seu Chibé? Você. Eu mesmo. Então, atenção. Minha expressão é tudo. Vai entregar. A caixa tá linda, ó. Sua caixinha. Tá linda mesmo. Nossa, muito linda. Gente do céu, os prêmios de tudo que a gente tem que abrir. Parece que uns envelopes. O que é isso, papai? Envelope grande? Eu não consegui ver. O que você achou da minha expressão, Selminha? Oi? O que você achou da minha expressão? Boa, mais ou menos? É uma coisa boa. Se eu tiver, tá afim de negociar a caixinha. Vai, se eu tiver. Quanto você tem pra oferecer pra ela? Você não quer nem saber qual é o prêmio dela? Você já sabe, né? Tá inscrita, né? Tá, vai. Quarentinha. Quarentinha. E aí, gata? Quarentinha. Quarenta reais. Não, eu quero a caixa. Quarenta reais. Aí você sabe que pode ter a meia do DJ, né? Pensa num DJ que entra pra trabalhar às dez da noite e sai às seis da manhã. E essa era a meia que ele mais usava. Então você imagina o estado dela, né? E essa meia foi de ontem, viu, Paulinha? Eu usei ontem. Minha Flor, e aí? Quarentinha ou a caixinha? A caixinha. E você fatura uma chapinha. Gostou? Beijo no seu coração. Feliz Natal pra você, tá? Ai, gente, que loucura. Olha, em instantes, mais caixa mágica. Vem cá, ligeiro. Passa de novo ali a câmera. Passa de novo ali. Olha você que tá em casa. Olhe bem, olhe bem. Olhe bem, preste atenção. Isso aqui é algo mais ao vivaço. Vários prêmios pra você. Em instantes, mais caixa mágica. Alto Natalino com o grupo Teoria das Artes. E muito mais, é claro. É ao vivaço. Um minuto. Fica aí.